Música Vocês vão precisar de um potinho de alimentação de cachorro, mas vende em loja de festa E aí vocês comprem um adesivo já personalizado do tema pra colocar na parte da frente Com um potinho de lembrancinha em forma de ossinho, coloque balinhas dentro Em seguida, coloque os ossinhos dentro do pratinho do cachorro pra enfeitar a mesa Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Música 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 Música